É o DJ Pereira Hoje tô de parábia, vou mostrar um vício meu Toquei a tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou se eslixando e faço o cuão Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando a bundada fatal Vou se eslizando e faço o crawl Hoje tô tipo arrabia, vou mostrar um vício meu Eu toquei a tua flauta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu, ela subiu, desceu Eu vou hipnotizando com a bundada fatal Vou se eslizando e faço o crawl Eu vou hipnotizando com a bundada fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o pé Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Vou deslizando e faço o pé Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Eu vou hipnotizando com a bunda da fatal Pois deslizando pra soprar Eu vou hipnotizando com a bundada fatal Pois deslizando pra soprar Eu vou hipnotizando com a bundada fatal Pois deslizando pra soprar